Não, não. Eu não vou se buscar. Tá, mas não pode derrubar ela. Caramba. Precisa de conserto? Meu conserto. O que que ela é sua? A minha bike. A tua bike. Agora eu quero ver você andar. Não, não. Assim vai quebrar. Se ela tocar o chão, a gente vai guardar. E a mãe que luta, né? Ele não passou pela fase da motoque, então ele vai sofrer um pouquinho pra aprender. Mas vai ser bom, porque aí vai gastar bastante energia. E bom aqui na garagem, porque não tem obstáculos, né? Então ele vai poder ficar livre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí